O que é isso? Dança velho, dança moço, não se vê ninguém parar Dança daqui, dança dali, dança de lá Hoje tio estou cantando, todo mundo quer dançar Hoje tio estou cantando, vamos ter animação Vai ter chote, rasqueado, recortado e bandeirão Também vai ter chamamé, rancheira, valsa e canção Vão cantar uma da chanada, pra ter sofre de paixão Dança daqui, dança dali, dança de lá Dança velho, dança moço, não se vê ninguém parar Dança daqui, dança dali, dança de lá Hoje tio estou cantando, todo mundo quer dançar Dança daqui, dança dali, dança de lá Dança velho, dança moço, não se vê ninguém parar Dança daqui, dança dali, dança de lá Hoje tio estou cantando, todo mundo quer dançar Dança daqui, dança dali, dança de lá Dança velho, dança moço, não se vê ninguém parar Estou muito feliz por que cheguei Encontrei nessa festa, tudo bem A menina que eu ouvi está aqui Hoje ela vai dançar também Olha o balanceado dela Também o jequinho que ela faz Quero que dance longe dela Sou ciumento demais Ela gosta muito de mim Tem gente querendo me perseguir Ela é o beijador do salão Eu sou o gavião, chegou aqui A rapaziada fica de ouro Mas eu sei que essa dozela Eu não quero brigar aqui Com qualquer parada por ela Ela gosta muito de mim Tem gente querendo me perseguir Ela é o beijador do salão Ela é o beijador do salão Eu sou o gavião, chegou aqui A rapaziada fica de ouro A rapaziada fica de ouro Mas respeite essa dozela Eu não quero brigar aqui Com qualquer parada por ela A rapaziada fica de ouro A rapaziada fica de ouro Eu estou amando Eu estou amando uma moreninha Quero esta mulher para ser sua minha Ela me agrada com todo carinho É a minha luz, é o meu caminho Gosto da morena Mas seu pai não quer O nosso namoro Não sei o que é Desde madrugada eu roubo a morena E levo comigo no meu Chevrolet Coração que ama Não deixa pra trás O seu grande amor É assim que faz Pra morar comigo Levo pra bem longe Na minha fazenda Em Minas Gerais Seremos felizes Em nosso cantinho Para completar Em nossos filhinhos A felicidade E o seu amor Também Eu serei só teu E de mais ninguém Ai, gordinha Ai, ai, ai Amanhã muito bem cedo Quero encontrar com seu pai Quero encontrar com seu pai Ai, ai, ai Ai, gordinha Eu vou dizer pro seu pai Que você tem que ser minha Ai, 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 ai Ai, 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 ai E se ele me negar Que nós dois se namorar Ai, 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 ai Você vai olhar pra gente Parece que tá chorando Seu sorriso tão bonito Com o coração machucado Ai, ai, ai Ai, gordinha Eu vou dizer pro seu pai Que você tem que ser minha Eu preciso ir na barrinha Eu preciso ir na barrinha E o meu amor tá lá Eu vou lá ver a gordinha Para saudade matar Ai, ai, ai Ai, gordinha Eu vou dizer pro seu pai Que você tem que ser minha Há muitos anos passado Saiu de Minas Gerais Um moço alto e moreno Deixando tristes seus pais Chegou na cidade grande Juntou-se aos marginais E hoje ele é procurado Por todos os policiais Os velhos ainda choram Lembrando o filho querido Ele esqueceu dos seus pais Porém, não foi esquecido O sertão não tem jornais Mas tudo em sempre é ouvir Na roça ninguém conhece Esta palavra bandido A velha dissolução Meu filho jamais eu vejo Meus dias vão ser passando Não matarei meus desejos Velho responde baixinho Não fale assim que eu fraquei Eu sempre fui rezador Rezando eu e protei O nosso filho querido Humilde trabalhador Já deve ter se casado Que aos filhos ter muito amor Está lutando com a vida Pois sempre foi lutador Eu peço a Deus que ele volte Para ter fim em nossa dor Música 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 Música